Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Oi, gente! Estamos chegando com o seu TVC agora, o seu não, o meu, o nosso programa da família de Três Lagoas. Estamos ao vivo na sua TVC HD Canal 13.1, ao vivo nas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, nas redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura tvc, e na rede social, aquela regra é clara. Você curte, você comenta e compartilha à vontade. Estou esperando a sua mensagem no Facebook. Sextou, sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Vamos ao destaque do programa de hoje. Sinal vermelho para a situação da dengue aqui em Três Lagoas. Gente, toda semana estamos falando, hein? Limpeza é a melhor arma para combater a dengue. Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas foi discutido, inclusive. Papo reto, vamos entrevistar o candidato ao Senado, Luiz Henrique Mandetta. Na casa é sua, hoje é dia de Mari Help. E o RICN Sports traz a vitória do Corinthians sobre o Fluminense, que está classificado para a final da Copa do Brasil. Ô, coisa boa, hein? Sextou e o programa está recheado. Tem muita informação, tem prêmios e, claro, tem ela, Mari Help. Ô, Mari Help não, Mari, verdade. Olá, Israel, muito bom dia. Sextou com S de satisfação em estar aqui com você, que nos acompanha todos os dias. Aqui vai o meu muito obrigada. E agora eu quero falar com você que já está participando da nossa promoção Pix Verde Amarelo. Hoje é o grande dia, mais uma sexta-feira, que o Grupo RICN vai te presentear aí com R$ 1.200. É isso mesmo, cruza os dedos aí, viu? Promoção, notícia, informação e muito mais você assiste aqui e agora. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. E o mês de setembro não é marcado somente pela campanha do Setembro Amarelo. Tem também o Setembro Verde. Não conhece? Então eu te convido para acompanhar uma reportagem daqui a pouquinho no TVC Agora sobre esse assunto. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Oh, coisa boa sexta-feira e nós estarmos aí na sua residência. Obrigado por você ter aberto a sua casa, sintonizada à TV no canal digital 13.1. Obrigado por você que está dirigindo, conduzindo seu veículo, seu caminhão, transitando por Três Lagos ou nas rodovias, também sintonizado na Cultura FM. Eu já chamei você de Mari Real porque eu já estou no sexto. Pois é, eu já vi que você já engrenou ali no sexto e vamos embora de Mari Real. Já estou louco já para sextar de verdade, Mari. Já, já, calma, falta um tempinho. Calma, né? Vamos com calma. Ó, participe você também. Hoje tem R$ 1.200. R$ 1.200. Já é sexta-feira de novo e tem dinheiro de novo. R$ 500. Vai para você, telespectador, barra ouvinte, barra internauta. Mais R$ 500. Vai também para você que compra nas nossas empresas participantes dessa promoção. E para você, meu amigo vendedor, R$ 200. Ou seja, todo mundo ganha. Todo mundo, Israel. Só você que não. Nem você. Então participe 992-34-45-39. É o WhatsApp do TVC agora. E a palavra-chave é? RKM Máquinas. Então, ó, demorou. Daqui a pouco tem o sorteio. E vamos fazer a festa nesse final de semana com muito din-din no bolso. Queria. Mas eu aceito um churrasco. O pessoal que ganha aí e me chamar, estou dentro. Pronto. Então demorou, então. Você que ganhou, pode chamar a Mari, que a Mari vai levar um convidado super especial. Eu. Bom, então. Começou? Demorou. Start. Pessoal, o seguinte. Sinal vermelho para a situação de dengue aqui em Três Lagoas. O importante levantamento que é feito mensalmente no município foi divulgado nessa semana e apontou que Três Lagoas saltou da faixa satisfatório para o alerta. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. O Rafael sabe bem como é conviver com a persistente dor de quem enfrenta a dengue. Por mais de duas semanas, ele precisou ficar afastado do trabalho para se recuperar. Já, já peguei. O que é? É ruim. Faz mal, o corpo fica acabado, não tem nem como explicar. Foi para o hospital, para a UPA? Fui. Ficou soro? Não, não precisei ficar no soro, né? Mas fiquei bem mauzão em casa. Fiquei uns 15 dias. Nossa, demorou. É, uns 15 dias ruim. O Rafael está dentro dos mais de 700 casos confirmados da doença que Três Lagoas já registrou neste ano. O panorama é ainda mais alarmante após a Secretaria Municipal de Saúde ter divulgado o LIRA, sigla de Levantamento de Índice Rápido de Infestação pelo Aedes aegypti. O estudo apontou o índice de infestação predial em 1,1%. A marca anterior era de 0,7%. E com isso, aumenta a preocupação das autoridades, como explica o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Nesse período, a gente começa a ter aumento já, mas esses focos ainda foram encontrados muitos residenciais, muito em vasinhos de planta, em bebedouro de animais. Então, assim, ainda não estamos fora do esperado, mas precisamos nos preocupar que já começamos a aumentar. Então, existem alguns bairros com índices maiores. Esse é o índice médio de Três Lagoas. Essa mudança, principalmente, começa a trazer chuva esse ano, parece que é um pouco diferente dos outros anos, começa a chover. Então, a disponibilidade de água tem, sim, influência nesse aumento da infestação. E aí, pode sim, a gente precisa estar preocupado, precisa estar alerta para não deixar que isso cresça mais. Segundo critérios de avaliação adotados pelo Ministério da Saúde, existem três faixas de parâmetro. Até 0,9% é considerado satisfatório, sem risco de surto e nem de epidemia, com casos esporádicos na cidade. Na faixa que vai de 1% a 3,9%, já é considerado um alerta, e é essa faixa que Três Lagoas está atualmente. Já a partir de 4%, o risco é iminente de surto e de epidemia de dengue. O levantamento do Lira traz duas informações que chamam bastante atenção. A primeira delas é que o bairro onde nós estamos, o Jardim dos IPs, aparece como o bairro onde mais foi encontrado focos do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, no ranking dos bairros mais endêmicos de Três Lagoas, este é o pior deles. E a outra informação é que 9 em cada 10 imóveis que foram visitados, haviam pessoas no local. Seja em casa, onde havia algum morador, ou em estabelecimento comercial, onde também tinha algum colaborador. Isso significa que tratam-se de imóveis onde havia alguma pessoa que poderia ter feito um trabalho preventivo no combate ao mosquito da dengue. No ranking dos bairros onde mais foram encontrados focos criadouros dos mosquitos estão o Jardim dos IPs, o Jardim das Acácias, a Vila Terezinha, o Santa Luzia e a Vila Aro. 79,5% dos focos foram encontrados em residências, 13% em comércios e 4% em outros imóveis, que são os públicos, e apenas 2,9% em terreno baldio. Quando você faz um somatório, 97,1% dos focos encontrados foram em locais onde tem gente morando ou trabalhando. Então, poderia ter sido feita uma atividade, uma manutenção que você evitaria esse número de focos. A Ana Paula é moradora do bairro Montanini, mas pretende trabalhar no Jardim dos IPs. Ela teme contra a dengue. Na minha família, já. Agora, eu nunca tive. Medo tenho bastante. Embora, uma tia minha e irmã também. A dengue já chegou bem pertinho. Já, bem próximo. Você tem medo por quê? Ah, por causa, hoje em dia, muitos terrenos abandonados que tem, próximo à minha casa também. E por cuidados, né? As pessoas, nem todo mundo cuida igual a gente. É bem difícil. A sua parte você faz, a do vizinho. É complicado. É bem difícil. E qual o cuidado, assim, que você sempre faz, que você não vacila, que você não esquece? Sempre verificar água, engarrafa, plantação também. Assim como a Ana, manter o quintal limpo é o mínimo que todo morador precisa fazer no combate e no enfrentamento à dengue. Agora, gente, toda semana a gente está falando aqui do mosquito Aedes aegypti, também estamos falando aí também do mosquito Pari, que é o transmissor da leishmaniose. O combate é feito com vassoura, limpar o quintal, deixar sempre limpo. Será que é tão difícil? Tira lá o final de semana, organiza o quintal, vira lá os resíduos que possam acumular água. Ali deixa tudo certinho, bonitinho. Se o vizinho do lado não está fazendo, converse com ele no abô. Ô, vizinho, vamos fazer um mutirão e vamos organizar aqui o quarteirão. Não dá para ficar desse jeito. O Jardim dos Ipês aí, o bairro que mais foi encontrado o foco do mosquito, gente. Em pleno 2022 e a temporada de chuva já começou. Para a semana que vem tem mais chuva prevista aqui para Três Lagos. E no chegado da primavera, a gente vai falar isso mais para frente, também tem muita água vindo por aí. Tá certo? Limpeza. Aproveita que amanhã é sábado, já dá aquela organizada para evitar aí o mosquito Aedes aegypti. Agora um recado, gente. Veja só. Quem acreditou já ganhou. É isso mesmo, estou falando de vilas de Cartagena. Mais de 140 famílias assinaram o contrato com a Caixa Econômica Federal. Gente, pensa que coisa maravilhosa. Chegar lá na Caixa e assinaram o contrato, sabe do quê? Da casa própria. Isso mesmo. E as obras já estão em ritmo acelerado com a previsão de entrega para 2024. Essa é a última oportunidade de você, é isso mesmo, conquistar a sua casa com as condições de lançamento. Preste bem atenção. A parcela, menos de R$ 399, menor que qualquer aluguel. Isso mesmo. E zero de sinal. Não precisa se preocupar em querer dar a entrada. E detalhe, a documentação é grátis. Quem comprou o primeiro já sabe quando vai parar de pagar o aluguel. O melhor imóvel já valorizou para tudo o que você está fazendo aí. Preste bem atenção. WhatsApp, manda mensagem, agenda uma visita com o corretor e vá conhecer. 41 99 105 041. Vou repetir. 41 99 105 041. Vilas de Cartagena. Tecol, 27 anos entregando obras no prazo. Que beleza, hein, gente? A casa própria. Ó, ontem foi realizada aí a audiência pública de revisão do plano municipal de saneamento. Básico aqui para Três Lagos. O plano define metas, ações para os próximos anos. Confira na reportagem. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal, onde representantes da empresa responsável pela revisão do plano municipal de saneamento básico apresentaram dados do que foi feito nesta área nos últimos anos e quais as metas previstas para os próximos anos. Para o César Junqueira, um dos responsáveis pela revisão do plano, falou sobre este processo. É muito importante, né? O planejamento municipal, geralmente, a gente tem um plano antigo que foi elaborado em 2013 e esse plano, ele passa, a sociedade, ela passa por diversas mudanças. Então, o município, ele tem essas transformações. Então, a própria lei que estabelece a necessidade de elaboração do plano, ela fala que esse plano deve ser revisto. Para você poder considerar essa dinamicidade da sociedade, do próprio município, e você poder sempre estar revendo as ações que você planejou ano passado e poder dimensionar novamente esse futuro. E a partir de agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos, com esse momento da audiência, acho que ele foi bem rico, foi bem válido, a gente conseguiu colher bastante contribuições, muitas contribuições importantes que a gente vai precisar voltar, talvez, na etapa de diagnóstico, ver se teve alguma carência, faltou alguma informação a ser levantada, principalmente aquelas informações que vêm da população, que mora nos bairros, que ela está vendo o problema ali na porta da casa dela. Então, teve algumas contribuições pontuais que a gente vai fazer novamente visitas nesses locais, para poder contemplar essa informação na etapa de diagnóstico, e poder ver o que a gente consegue colocar como uma ação para corrigir e tentar resolver esse problema que a população colocou, às vezes, alguma questão pontual do vazamento de esgoto, um descarte irregular de resíduos sólidos. Então, tudo isso é abrangido por um plano de saneamento, então é importante. Então, eu vejo como foi um momento muito rico, a gente teve uma discussão bem rica, conseguimos apresentar aqui, de forma lógica resumida, o plano consolidado, e aí agora as próximas etapas é a gente pegar essas contribuições, contemplar dentro do plano e fechar, consolidar esse plano na sua versão final. Os moradores ainda podem contribuir com sugestões para a área de saneamento, já que o plano ainda está na fase de revisão. A gente abriu aqui a possibilidade de mais 15 dias para a contribuição da população, nas mídias e nos meios digitais e físicos de poder fazer essa contribuição, a gente vai abrir por pelo menos mais 15 dias. Dependendo do volume de contribuições que a gente receber, a gente pode abrir por mais um período, mas a gente deseja concluir esse plano pelo menos até novembro, a gente gostaria. Mas tudo vai depender de como vai funcionar essa dinâmica de contribuições que a gente espera receber agora nos próximos dias. Tem que ser aprovado até quando? Não existe uma data certa para ser aprovado. O que a lei regra é que ele tem que ser revisto a cada quatro anos, então a gente está dentro desse prazo, então a gente deseja concluí-lo até dezembro, no máximo até dezembro, para a gente fechar ele dentro desse ano, dentro de 2022. Mário César explicou o que está previsto de metas no plano municipal de saneamento básico de Três Lagoas. De maneira geral, a gente tem lá diversos objetivos e metas específicas, tanto para a área de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. Então, são uma série de metas que a gente tem que traçar, sempre apoiado nas regras para poder fazer esse plano. Existe uma política nacional de saneamento básico, existe uma política nacional de resíduos sólidos, que fala qual é o conteúdo mínimo desse plano, o que ele tem que ser previsto. Então, de maneira geral, a gente traça diretrizes, objetivos, metas e ações para serem aplicadas na questão do saneamento básico e poder resolver os problemas, a questão da universalização, o atendimento universal da água, o atendimento universal do esgoto, você prever mecanismos para reduzir problemas de alagamento, enchentes, a questão da drenagem urbana e também resolução referentes à questão dos resíduos sólidos. Então, descarte irregular de resíduos sólidos, a população ser contemplada por uma coleta efetiva, uma coleta que atenda 100% da área urbana e, dentro das possibilidades do município, também abarcar alguns trechos rurais, como os distritos, os próprios assentamentos, se existirem. Bom, e agora é a hora do quadro Papo Reto. Eu estou recebendo o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ele se destacou nacionalmente no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no início dela, mas também ele agora é candidato ao Senado Federal. Bom dia e obrigado por ter aceito o convite e participar do quadro Papo Reto. Papo Reto, Três Lagoas. Vamos lá. Bom, o senhor é candidato pelo Senado Federal, pela União Brasil. Como é que o senhor quis disputar nenhum cargo eletivo e, porém, acabou entrando no Ministério da Saúde do governo, Bolsonaro? E hoje volta a disputar aí uma vaga como parlamentar. Um dos motivos que o senhor alega para ter tomado essa decisão é pela sua indicação contra o cenário político atual. Qual o diferencial dessas propostas que o senhor tem? Bom, 2018 era uma eleição marcada por uma política estadual que eu não me sintonizava com nenhum daqueles caminhos que estavam sendo apontados. E eu acho que política você tem que fazer com coerência. Eu tinha uma série de questões que não seriam atendidas pelos candidatos e eu não quis associar meu nome. Não fui candidato em 2018 por coerência política. Fui convidado para ser ministro da Saúde, indicado por mais de 300 deputados, porque era a Frente Parlamentar da Saúde que dialogava com o governo para fazer um trabalho técnico no Ministério da Saúde. Um desafio muito grande, muito bom, muito importante para a atenção primária. 2019, muitas realizações. Inclusive, aqui em Três Lagoas, o hospital estava em fase final de construção, mas precisavam de todos os equipamentos. Mandei equipar esse hospital inteiro aqui de Três Lagoas, garantir 100% dos recursos para que ele já começasse funcionando forte. Caberia ao governo do Estado só selecionar as pessoas. Então, foram anos de muita luta e depois aquela grande agonia mundial. O mundo não estava preparado para um vírus que causou tanto colapso de sistemas de saúde mundo afora, de Itália, de Inglaterra, de Estados Unidos, de China. O mundo parou. E isso vai ser marcado pela história da humanidade como a pandemia de 2020. Bom, o senhor tocou no assunto do hospital regional e inaugurou este ano o hospital aqui. Qual é a importância da regionalização desses hospitais de referência e quais as propostas para trazer os novos empreendimentos, principalmente aqui para a Costa Leste? O que eu vejo é que esse hospital tem 26 anos de atraso. O Plano Estadual de Saúde, ele imaginava um hospital regional em Campo Grande, foi feito, era o Hospital Rosa Pedrocian, que está lá. O hospital regional é administrado pela Secretaria Estadual de Saúde, porque a abrangência dele é para um número muito maior de pessoas do que a cidade onde ele está alocado. Eles são hospitais grandes, de musculatura, que a gente chama, e com alta média e alta complexidade, para você resolver os problemas da região na região. O Polo Regional de Saúde de Dourados, por exemplo, não foi feito. O Dourados está com uma rede de 150 mil pessoas, tendo que atender um milhão de pessoas. Lá deveria ser feito também um regional de grande musculatura. Aqui, Dauana, Miranda ali embaixo, também um regional para atender o Sudoeste. E Coxim, também um hospital regional. São quatro polos. E Três Lagoas, o Polo Regional de Saúde, para a Costa Leste, região do Bolsão, para fazer com que aqui, que já tem Faculdade de Medicina, Faculdade de Enfermagem, também se preste a ser o hospital de capacitação dessas pessoas. E comecemos a ter aqui profissionais que, às vezes, estão em São Paulo, que estão ao lado, como um campo de trabalho que gera mais movimento, inclusive na economia, na ocupação de rede hoteleira, na construção da Três Lagoas prestadora de serviço, já que o serviço vem sempre atrás de uma grande obra como essa. Paralelo a isso, Três Lagoas se destaca em função da sua posição geográfica, mas, principalmente, em função da logística, para grandes empresas virem para cá. Mas, estudando a política industrial, logística, a gente vê também algumas situações que a gente tem que enfrentar no Senado. Então, a gente vê uma região com um grande plantio de florestas de eucalipto, que é madeira pesada, é transporte de carga por uma rodovia 262, pensada para carros leves. Então, ela não tem estrutura de concreto embaixo, essa estrada sistematicamente causa acidentes, causa morte. E, do lado, uma ferrovia que foi privatizada há mais de 20 anos, que estão deixando inutilizada dentro do Mato Grosso do Sul. Transporte de carga pesada, ferrovias, vamos reativar pelo menos o trecho Três Lagoas, até Ribas do Rio Pardo, onde agora tem uma grande empresa chegando, para que esse complexo de celulose tenha um escoamento mais racional da sua produção. Mas a energia é que mais me incomoda. Nós fazemos todo o manancial de águas nascentes do Rio Paraná, no Mato Grosso do Sul, descemos, colaboramos com a movimentação das turbinas de Jupiá, Ilha Solteira, e mais para baixo, Porto Primavera, as águas do manancial do Rio Paraguai, movimento Itaipu, e a nossa energia é a terceira mais cara do Brasil. Isso é assunto para o Senado. Porque a indústria, quando ela vai instalar no Estado, um dos itens que ela olha é preço de energia, que é o que mais pesa para o empresariado. Elas vêm por conta do incentivo, quando acaba o incentivo, pode ser que esse preço da energia seja impeditivo para ela continuar. Isso é assunto para o Senado, a gente paga mais caro para subsidiar outros Estados. No Senado, a gente defende os interesses de Mato Grosso do Sul, e é onde o Brasil fica igual. Um senador de Mato Grosso do Sul, um de São Paulo, um da Bahia, serão eleitos agora, no dia 2 de outubro. Faltam 16 dias. Apontar o caminho de políticas sociais, de educação, de saúde, para o Senado, mas também de geração de emprego, renda e desenvolvimento de cidades. Déficit habitacional enorme dentro de Três Lagoas, a cidade atrai gente de fora e nasce gente na cidade, é difícil acompanhar, mas também tem situações que já poderiam ter sido amenizadas com um programa de habitação federal e estadual mais ágil para chegar na necessidade das pessoas. E é sobre essa eleição, há 16 dias do candidato ao Senado, que só temos uma vaga, que o senhor disputa, inclusive, com nomes bastante fortes, inclusive da ministra Tereza Cristina, com quem o senhor trabalhou, e é sua colega, né? Mas também temos o juiz Odilon. Como é que o senhor vê esse cenário disputando com duas pessoas de peso para o Mato Grosso do Sul? Acho muito bom para o eleitor. O eleitor, quando ele manda um representante do Senado, se quer um representante do agro, se quer um representante que vai defender os interesses do agro, que tem uma política voltada para a exportação de alimentos, não tem política voltada para a segurança alimentar, o preço da comida estourou dentro do Brasil, porque os armazéns da Conab foram todos esvaziados pela política voltada à exportação, os grandes compradores de alimento compram a safra brasileira de arroz e colocam preço, porque o governo não tem como fazer venda para o cerealista interno, então, o eleitor tem que analisar. É essa a representação que você quer? Você se vê representado nesta política? Vote. O outro candidato é um candidato oriundo da parte do judiciário, da parte do sistema penitenciário, é endurecimento de leis, é penalização, é a falência da sociedade. Quando você tem que prender um indivíduo, sentenciar um indivíduo, eu entre abrir um presídio, uma cadeia, abrir cinco escolas, eu prefiro cinco escolas, eu prefiro trabalhar com criança, eu quero escola em período integral nesse estado. Nós estamos ainda com uma escola pública versus uma escola privada, muito semelhante à Casa Grande e Senzala, você trabalha uma criança, meu filho, meio período na escola, mas de tarde ele fazia inglês, ele fazia violão, ele fazia esporte, na verdade ele faz em estimulado em período integral. A escola pública, mal é mal, você tem as três horas. Os alunos da rede rural, aqui chegam a ficar três horas dentro de um ônibus para chegar na escola e três horas para voltar para ter três horas de aula. Seis horas dentro de um ônibus para três horas de aula. Essas crianças têm que ir para ensino fundamental. Estado como o Ceará, que é um estado muito mais pobre que a gente, já decidiu por isso. Hoje deve sair a publicação dos índices da educação do IDEB brasileiro, a gente vai ver o nosso estado ali em 13º, 14º, no meio, um estado que teria total condição de estar disputando aí as melhores pontas, até para ter as melhores oportunidades de emprego quando as empresas chegarem. Então o eleitor é quem vai ganhar. Quem é o eleitor? Quando ele vem e fala eu quero mais saúde, eu quero mais educação, eu quero mais cultura, esporte, eu quero geração de renda e defesa do meu estado, ele tem um voto, estou lá, 4-4-4. Quero mais agro, quero mais, sei lá, desmatamento, quero mais agrotóxico, quero mais produção. Vai lá, você tem uma candidata, quer outro, quero lei mais dura, quero endurecer, quero mais presídio, você tem outro candidato. Então, o eleitor é quem ganha com o número de candidatos. E tem o Tiago também, que é candidato, podemos esquecer, que defende educação também. Mas, enfim, dia 2 de outubro, a democracia é assim, a população expressa que caminho que ela quer dar. Vamos aguardar até lá. E Três Lagoas, curiosamente, é a cidade onde o voto do Senado está mais indefinido. Quase 68% na última medida que eu fiz aqui, fala, não sei, não respondeu. Senado. É como se a eleição estivesse muito morna, aquele voto de presidente, governador do Estado, ainda ocupando muita atenção do eleitor, e o voto do Senado está descendo em águas bem mansas como o Rio Paraguai. Vamos ver se ele acelera agora nessa reta final. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela sua participação. Boa eleição, boa sorte nessa corrida eleitoral. O candidato Luiz Henrique Mandetta se reúne ainda aí com várias pessoas, né, aqui em Três Lagoas. Bom, agora chegou a hora da vez dela. A Mari Verdam tem um recado pra você. Pois é, Israel. E o recado é a nossa promoção Pix Verde Amarelo. Hoje, sexta-feira, sai R$ 1.200,00 pra você que já participou, que já se inscreveu no nosso link e tá, ó, só de dedinho cruzado esperando o seu nome sair aqui na telinha. Mas pra quem não participou ainda, dá tempo pra semana que vem, viu? Manda um WhatsApp aqui pra nós, 992-34-4539. Você vai receber o link, o WhatsApp já tá aqui. Você vai receber o link, é só preencher e, ó, cruzar os dedinhos, viu? Não sai daí não, nós vamos pro intervalo e na Pro e na Volta temos Previsão do Tempo. Vem para a quinzena do Cliente da Giga! Ofertas incríveis preparadas especialmente para você! Balança de Cozinha Digital, só R$ 24,99. Garrafa térmica Uzi de 1 litro por R$ 18,99. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, apenas R$ 34,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Quinzena do Cliente da Giga! Giga, a gigante do celular! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Adalbertão, essa tinta aqui, ó, essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento! Cabelos ao vento! Mirandinha! Acorda onde? Acorda, Mirandinha! Xiii! Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MS Cap. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MS Cap. Ajude e concorra. Para qual lugar você sonha em viajar? O que você compraria com R$ 1.000 no bolso? E que tal aquele carrão que você sempre sonhou na sua garagem? Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicredi. Poupando a partir de R$ 100, você concorre a Vales Presentes, Vales Viagens e 4 SUV Zero. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande É poupar no Segredi. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira maravilhosa. Imagens para você que está acompanhando pela TVCHD e também pela rede social da Avenida Clodoaldo Garcia. Céu entre nuvens, amanheceu aquele frio hoje cedo. Ó, neste momento, termômetros registrando 26 graus aqui na Cidade das Águas, hein? E tem frio vindo por aí. Você acredita em uma coisa dessa? Vamos conferir a previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, todas as principais cidades da Costa Leste. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens e sem chuva durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Olha, tem um recado importante para você manter esse sorriso maravilhoso. É o Donto Company. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema, né? Bom, chega de sofrimento, chega de deitadura, porque agora é hora de você fazer o implante na Odonto Company. A dentadura é implantada. Não vai no céu da boca, não sai, não machuca e o melhor, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company, saiba mais, dois consultórios aqui em Três Lagos para melhor te atender. na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 320 e também na Rua Bruno Garcia, número 594. Anota o WhatsApp, manda uma mensagem, já faz aquele bate-papo ali antes de você querer ir lá na Odonto Company. 98449, 98449, 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Bom, pessoal, agora eu quero acionar aí o pessoal de Paranaíba, é isso mesmo, começa hoje o Carnaíba, é isso mesmo, é o maior carnaval fora de época da região. Gente, que gostoso, hein? Depois da pandemia, poder voltar a brincar aí numa boa. É, começa hoje, daqui a pouco eu só vou fazer hashtag partiu. Alex Santos, é com você. E começa hoje o carnaval fora de época de Paranaíba, a programação do Carnaíba Temporão 2022 vai ocorrer nos dias 16 e 17 de setembro no Centro de Eventos do Carnaíba, na Avenida Major Francisco Faustino Dias. E conforme a programação divulgada pela Prefeitura e Secretarias de Cultura e Turismo, nesta quinta, se apresentam no Carnaíba Temporão, às 8 da noite, o grupo musical brasileiro de samba, o Só Pra Contrariar. Já no sábado, dia 17 de setembro, também às 8 da noite, será a vez do grupo Barton na Cueca. O Carnaíba Temporão é uma tradição aqui em Paranaíba e será resgatado após dois anos de pandemia, assim como será mantido também o nome das edições anteriores. Além disso, no dia 17 de setembro, às 7 da noite, será inaugurada a Arena Ronaldinho na Praça do Carnaíba. O evento terá presença de ex-jogadores brasileiros de renome nacional e internacional. A Arena de Campo Sintético para a Prática de Futebol Society leva o nome do filho do ex-prefeito Ronaldo Miziara. Ronaldo Sebastião Miziara Severino, Ronaldinho Miziara, morreu no dia 18 de janeiro de 2021 em São Paulo, aos 33 anos, vítima de um câncer. A inauguração terá um jogo entre Santos e Palmeiras com a presença dos jogadores Alexandre da Silva, o Amaral, do Palmeiras, Atchison Mazoli, do Flamengo, Oséias Reis, ex-jogador do Palmeiras, Flávio Conceição, ex-seleção brasileira e também Marcos Assunção e Santos. É impressão, mim, mas o Alex Santos já está todo animadinho já com o Carnaval. Mário Verdão, calma que nós já estamos indo também para Paranaíba, porque antes eu quero falar de MSCAP, Campo Grande, região filantropia, premiável, e ao adquirir o título você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda, gente, é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Essa semana, por apenas R$10, você pode ganhar um New City Sedan automático. É isso mesmo. E eu que não sou bobo nem nada. Uma, duas, três. A Dona Fernanda comprou três cartelas para garantir esse prêmio para nós. Ainda dá tempo, então corre que sempre tem um ponto próximo da sua residência. É o quarto e último sorteio esse carro zerinho, zerinho, zerinho. Porque no primeiro tem R$10 mil, no segundo sorteio mais R$10 mil e no terceiro sorteio uma moto Honda CG Start 0KM. E no quarto e último, gente, que carro lindo, hein? Um City Sedan automático, New City. E é claro, no giro da sorte serão mais de 20 prêmios de R$1.500. Lembrando que Três Lagoas tem mostrado pé quente, hein? Ó, mais uma vez o prêmio principal veio para Três Lagoas. A Leny Barbosa da Silva do bairro Colinos, ela ganhou um apartamento de R$300 mil mais um Mobi zerinho, zerinho na garagem. Quer? Quer saber? Tem sempre um ponto aí pertinho de você. Mais informações, 981260640. 981260640. A cada título vendido você ganha uma comissão e no caso de ser um ponto de venda sorteado, você ainda pode ganhar R$500. Olha que coisa boa. Entre em contato pelo WhatsApp e se torne aí um ponto de venda, tá certo? 981260640. E seja um ponto de vendas do MSK. E não deixe de acompanhar, gente, a transmissão é ao vivo aqui na sua TVCHD às 9 horas da manhã, tá certo? Então até domingo e boa sorte! Quem sabe você não é o próximo ganhador, hein? Do prêmio. Conversou? Um carro zero? Eu tô aqui na luta, hein? Vou cruzar os dedos e tô chamando, eu acredito. Quero ser o vencedor junto com você. Gente, hoje se apresentam aqui em Três Lagoas os tenores em pró à rede feminina, um evento beneficente com os tenores. Já estou aqui recebendo os meus amigos cantores, conversávamos antes de entrar aqui, eu já assisti, acompanhei um show de tenor e é incrível, é belíssimo. a população precisa conhecer mais sobre esse trabalho. Bom dia. É verdade, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui e poder estar aqui em Três Lagoas essa noite maravilhosa hoje, o nosso espetáculo, né? Que é a Bélia e os tenores, aqui sou eu, Armando Valsani, Jorge Durian e essa noite eu tenho certeza que nós vamos levar bastante música italiana, bastante música clássica para Três Lagoas. É uma noite especial e a gente vem aqui até fazer o convite para todos os aqueles aparecerem lá. Dá tempo ainda de adquirir aí o campeão. Dá tempo, dá tempo. E agora, como que a música italiana cantada, ela, assim, é cativante, eu já estou até rapaz, estou até arrepiado, é maravilhoso, né? Eu tenho que pedir uma palhinha, mas o que é que você fala para a gente de como é belo poder promover esse espetáculo, levar a cultura para as pessoas? É o que nós fazemos sempre, né? Nós temos um programa de televisão há quatro anos e meio já no ar na Rede Vida de Televisão chamado A Bela Itália e desde então a gente vem em vários estados, vários lugares de todo o Brasil divulgando sempre a música italiana a música clássica. Muitas vezes, naturalmente, dá certo de fazer um evento como esse de hoje, um evento muito especial, muito forte e que nós não vamos cantar somente músicas italianas, será um repertório internacional, com certeza vai todo mundo ficar muito emocionado e vai curtir bastante, vai aproveitar bastante essa noite. Que é em palco da Rede Feminina, né? Da Rede Feminina. em palco da Rede Feminina que faz um trabalho belíssimo não só em Três Lagos, mas em como toda a costa leste aqui de Mato Grosso do Sul a Rede Feminina de Combate ao Câncer tem prestado. quando é que a música erudita, ela entra na tua vida? Na minha vida entrou com seis anos de idade eu já comecei a cantar, eu sou filho de cantor de ópera, como o Armando também, nós somos dois filhos de cantores de ópera, então a vida entrou bem cedo para a gente, ela começou muito cedinho e a gente leva até hoje já com mais de 45 anos cantando. Que maravilha, hein? É, a gente ama isso, ama o que faz e como ele disse, já vem de família, né? E nós continuamos levando isso para todo o público sempre com muito carinho. Vocês, eu falei dos três tenores, pois estamos aqui, eu estava ensaiando e olha a minha voz como ele está. É brincadeira, gente, calma! É o meu amigo aqui, o Armando e também a... A Giovana. A Giovana. E a Giovana. Bom, muito bem, eu não posso deixar de pedir, né, aquela palhinha para nós aqui de Três Lagoas. Por favor. Uma máquina Missões Velhato Oh, bela tchau Bella tchau Bella tchau Tchau, tchau Uma máquina Missões Velhato E o trovado Linguas Que que é isso, gente? Essa é a mais popular. Uma salva de palmas porque é fantástico. Obrigado. Quando eu falo para vocês, quando eu fui a primeira vez, eu fui bem contrariado. Não quero, imagina, mas eu saí de lá encantado. É isso aqui. É verdade. Mais uma. Mais um favor. Armando. Com te partiram Paesi que não há mais Foi tudo é insulto com te Adesso se livrou com te Ponte Andréa Rochelle a Belos Senores que a gente viajou claro até dezembro a gente viaja praticamente aí vamos fazer Salvador vamos fazer Rio Grande do Sul vamos fazer Florianópolis estamos também em Belo Horizonte agora semana que vem então a gente está viajando o Brasil inteiro levando a música clássica na turnê tributo Andréa Rochelle nossa olha eu na categoria de jornalista zerei a minha vida pronto zerei a minha vida poder entrevistar esses tenores e ouvir tão de perto uma coisa você estar lá na plateia aqui do lado gente do lado é incrível parabéns é claro hoje a noite por favor tem um número de telefone que a gente tem 9 3 eu não lembro o número deixa eu pegar programa ao vivo é assim fica tranquilo aqui todo mundo está em casa 9 3 9 8 esse aqui 9 8 4 5 7 44 13 vou repetir 9 8 4 5 7 4 4 13 pode ligar lá fazer a reserva falar com o Amarildo pronto reserva a sua mesa maravilha ó é open bar comida deliciosa e claro com a presença desses ilustres gente a gente vai para o intervalo mas claro mais uma palinha mais uma palinha por favor quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 pharma cuidamos de você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa entre em contato com a 7 pharma no número 6735240730 ou no whatsapp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido entregamos para toda a cidade de três lagoas peça já seu cartão 7 pharma e tem até 45 dias para pagar farmácia 7 pharma sinônimo de economia e qualidade sempre que alguém deixa de se vacinar uma brecha se abre para que sintomas de covid ou gripe se manifestem de forma grave para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam está na hora de fechar o ciclo de imunização compareça uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação governo de mato grosso do sul a odonto company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia dentística estética endodontia implantodontia harmonização facial raio x panorâmico para implante cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto na odonto company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora aqui em três lagoas temos duas unidades uma na avenida capitão olinto mancini 320 centro e outra na bruno garcia 594 liquida já todimo especial semana do cliente comprem até 15 vezes sem juros no cartão todimo ISO 58 por 58 extra vários modelos 21 e 90 torneira docol lógica lavatório 149 e 90 vitro em alumínio branco 249 e 90 vacia em sepa tema plus 349 e 90 tinta nova cor extra 299 e 90 liquida já todimo são poucos dias o d'albertão é essa tinta aqui ó essa mesma mirandinha cabelos ao vento cabelos ao vento miranda acorda onde? acorde a mirandinha latex acrílico velo mais lata 18 litros a partir de 279 e 90 esmalte sintético velo cor galão 3 litros e 600 a partir de 82 e 90 casa das cores casa com seu estilo com seu jeito casa com você vem para a quinzena do cliente da Giga ofertas incríveis preparadas especialmente para você cafeteira italiana serve 6 xícaras apenas 39,99 caixa térmica pop star 34 litros por 69,99 zesto telado color 30 litros só 19,99 e você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões quinzena do cliente da Giga quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou mais de 130 famílias assinaram o contrato com a caixa e conquistaram a sua casa própria as obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024 é a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento parcela da entrada é a partir de 399 reais mensais zero de sinal e documentação grátis quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel e o melhor o imóvel já valorizou envia o whatsapp 41991050041 Vilas de Cartagena TECOL 27 anos entregando obras no prazo de volta com o TVC dessa sexta-feira mas está incrível hoje o programa olha recheado do jeito que você gosta do jeito que eu gosto porque agora meu amigo acabou a graça hein solta a sirene porque vem aí pulseira de prata e a sessão de investigações gerais o SIG da Polícia Civil de Três Lagoas apura as circunstâncias de uma morte de um homem encontrado em uma mata próximo a uma estrada vicinal na saída sentido aí o município de Brasilândia a vítima foi identificada como Carlos Augusto Machado de 32 anos o corpo foi encontrado na tarde de quinta-feira segundo o boletim de ocorrência né com as mãos e os pés amarrados os peritos identificaram ainda duas perfurações na cabeça realizada por disparo de arma de fogo a reportagem né do JP News o site JP News apurou que Carlos Augusto já foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar neste ano em Três Lagoas e agora o SIG busca identificar o autor deste crime e a motivação o boletim de ocorrência foi registrado como homicídio simples gente que situação hein barbaridade bom a Polícia Civil vai resolver pode ter certeza preste atenção tá chegando aí a oral única com recado importante pra você sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso na Oral Unique você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança implantes dentários é na Oral Unique agende já a sua avaliação Oral Unique por você sempre o melhor tá aí então Oral Unique ó no próximo bloco tem a casa é sua e hoje é dia dela Mari Help então não sai daí não Líquida já Todimo especial semana do cliente comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo porcelanato Eliane 90 por 90 retificado R$ 109,90 telha Brasilite ondulada 6 milímetros R$ 99,90 Cuba Tramontina Morgana para cozinha R$ 699,90 kit Deca Quadra pronto para instalar R$ 1.259,90 Serra Marmor e Vonder R$ 349,90 Líquida já Todimo são poucos dias milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MS Cap no primeiro e segundo sorteio os R$ 10 mil reais em cada no terceiro uma moto Honda CG 160 no Super Giro 20 prêmios de R$ 1.500 e no quarto sorteio um New City Sedan isso mesmo um New City Sedan zero quilômetro MS Cap ajude e concorra vem para a quinzena do cliente da Giga ofertas incríveis preparadas especialmente para você balança de cozinha digital só R$ 24,99 garrafa térmica use de um litro por R$ 18,99 caixa organizadora com tampa de 31 litros apenas R$ 34,99 e você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões quinzena do cliente da Giga A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia dentística estética endodontia implantodontia harmonização facial raio-x panorâmico para implante cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora aqui em Três Lagoas temos duas unidades uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região de volta com o TVC agora e agora é a hora dela tá sim bom dia bom dia bom dia você tá bom ou não bom demais olha vai começar o A Casa É Sua mas isso aqui tá assim casa de todo mundo hoje tá movimentado oh delícia a casa é nossa é bom né quando a casa tá cheia igual a casa da avó que chega os primos chega os tios inclusive dona Mari pode tirar o pé da mesa por favor tá não é assim também essa palhaçada olha é muito movimentado eu adoro eu adoro quando a gente fica assim recebendo vários convidados entrevistados uma delícia vamos? vamos vamos porque hoje eu tô animada roda a vinheta sextou né meu povo sextou e hoje é dia de Mari Help hoje ela vai falar sabe sobre o que? sobre higiene bucal e ela não tá sozinha nessa não viu tem vários três lagoenses e tem também a doutora Letícia Carvalho pra tirar todas as dúvidas então meu querido diretor roda a VT o higiene bucal é uma das medidas mais importantes que você pode adotar para manter seus dentes e gengiva em ordem dentes saudáveis não só contribui para que você tenha uma boa aparência mas são também importantes para que você possa falar e mastigar corretamente os alimentos e por isso que hoje o Mari Help está aqui na clínica Odonto Company e nós vamos falar com a doutora Letícia Carvalho que vai tirar algumas dúvidas sobre o que é verdade ou mito a respeito de higiene bucal bora? Mari Help Bom, então já estamos aqui com a doutora Letícia doutora, muito obrigada por nos receber e seja muito bem-vinda Obrigada Mari para mim é um prazer estar com você aqui no Mari Help Ó doutora antes da gente começar aqui para saber o que é mito o que é verdade nós sabemos que higiene bucal é um dos temas muito importantes para falar sobre a saúde não é mesmo? Com certeza Mari por isso é importante ter uma higienização adequada ter uma boa escovação uso do fio dental procurar cada seis meses ir no consultório odontológico para fazer uma avaliação ver se tem alguma cárie Pois é doutora e além das cáries a gente sabe que não é só isso pode também higiene bucal conta com um câncer o câncer bucal gengivite que é a inflamação da gengiva pele odontite então tem que ter uma rotina de vocês no consultório odontológico pelo menos de seis em seis meses bom agora sem mais delongas vamos saber o que é mito e o que é verdade olha doutora nós fomos até as ruas para saber o que a galera acha que é verdade ou não a respeito de higiene bucal então vamos ao primeiro vídeo vamos boa tarde boa tarde como que é seu nome? Paula Paula você acha que é mito ou verdade que crianças só podem usar os aparelhos a partir de sete anos? acho que é verdade por quê? ah, bom pela minha experiência que já usei aparelho né tipo criança menos de sete anos acho que vai incomodar demais dói e também não tem aquele cuidado né escovação certinha essas coisas mito por quê? ah hoje em dia já está muito avançado né então com o tratamento certo eu acho que elas já podem começar bem antes até ajuda verdade por quê? porque sim mãe verdade por quê? sei lá mas é verdade pronto doutor e aí mito ou verdade crianças a partir de sete anos podem usar aparelhos? verdade crianças podem usar aparelhos desde que tenha necessidade só que são aparelhos ortopédicos diferentes dos aparelhos ortodônticos olha só gente então vamos para a próxima dúvida vamos lá mito ou verdade que todos tem que fazer extração do dente siso mito alguns sim alguns não tem necessidade tem que fazer mas senão vai fazer um negócio muito feio na sua boca ah não sei não sei sei eu não sei bom para mim por mim eu arrancava todos né porque ele não presta para nada para mim só para doer verdade você tem todos ou você já tirou algum? eu tenho todos ainda eita doutora extração do dente siso e aí todo mundo tem que fazer? não necessariamente desde que esteja incomodando que não tem espaço para erupção que esteja careado quebrado que esteja deitado impactando no dente vizinho aí sim tem a necessidade de extração do contrário não é respondido para a próxima mito ou verdade que temos que usar fio dental antes e depois das refeições? verdade você passa antes e depois? sim verdade verdade? verdade verdade você usa antes e depois? não verdade verdade é isso aí foi o conselho de dentista e eu faço a prática também e agora doutora? bom esse negócio de passar fio dental antes e depois eu não sei eu sempre passo depois mito ou verdade? mito o importante é passar o fio dental mas não tem necessidade de passar antes da refeição o certo é fez a sua refeição passa o fio dental e depois faz a escovação dos dentes olha gente então tá aí respondido todas as dúvidas da galera aí de Três Lagoas e região e doutora muito obrigada por nos receber aqui receber o Mari Help e o TVC agora eu que agradeço a todos vocês obrigada Mari vai com vocês aí e aí? e aí? fio dental é antes ou depois de escovar os dentes? não sei você não quer saber eu quero saber a sua prática a minha é após a refeição antes de escovar os dentes isso então tá correto tá correto né amiga Mari Help Mari Help hoje disse que tá correto então eu por 30 anos não 30 anos não porque eu não nasci com dente né mas aí quando eu comecei a usar fio dental pra cá eu faço errado porque eu escovo os dentes depois eu faço fio dental ei meu Deus do céu é coitada dela a gente a idade chegou hoje a sogra vai brigar comigo minha sogra é dentista olha minha meu Deus do céu a casa é de ferreiro respeita de pau é mas a casa é sua muito obrigado chega segunda-feira eu volto se Deus quiser pra você também excelente final de semana pra você aí de casa também beijo é isso aí olha só eu tenho um recado pra te dar olha quer ficar bonito? quer ficar bonita? então preste bem a atenção porque eu tenho um desconto de 500 reais da clínica Harmoniza Brasil é isso mesmo qualquer procedimento você pode escolher para participar mande a mensagem para esse telefone WhatsApp que está aqui na sua tela com a frase eu harmoniza eu isso harmoniza eu toda quinta-feira a gente tem aí o sorteio você manda a mensagem eles vão te mandar o link pra você preencher 99878-8106 99878-8106 harmoniza eu depois é preencher e ó ficar na torcida porque você pode ganhar aí uma harmonização qualquer procedimento 500 reais gente clínica harmonização Brasil tá certo? boa sorte pra você ufa respira nossa ainda tem mais um cadinho tem ainda mais tem claro que tem agora é hora do nosso sorteio é e a bonita tava ali sentada escutando os tenores conversando nossa Israel você vai no evento? eu também lógico que eu vou eu sei que você vai eu ia no carnaíba mas eu vou deixar pra ir amanhã no carnaval pra assistir hoje os tenores com certeza porque agora é hora vamos de sorteio quem será o primeiro? 500 reais para você meu amigo telespectador bar ouvinte valeu bar com vinte e olha aí Márcia Regina de Carvalho Donegar do Jardim 12P e olha aí telespectadora da Ana Cristina Santos só de novo aqui assim que eu vou fazer a foto lá pra pôr no jornal muito bem muito obrigada Márcia você acaba de ganhar 500 reais agora é pra você que participou nas lojas participantes e também meu amigo vendedor eu só fiz 500 reais valendo Dalvinha Miguel Pereira Dias do Interlago o do vendedor é a Bianca Caroline Campos Imobiliária olha só a Bianca e a Dalvinha também leva a Dalvinha leva 500 e a Bianca leva aí 200 que coisa boa todo mundo leva é maravilha tem um recado? quero mandar beijo pra toda a nossa audiência a Elayne o Marcelo a Dona Gelinda também que tá aí nos assistindo beijo pra todos vocês tá bom? coisa boa ter vocês aqui hoje o programa tá muito especial tá muito cheio eu tô adorando isso bom vem aí o RCN Sports tem muita coisa ainda pra gente falar e o Corinthians está classificado vai no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido entregamos para toda a cidade de Três Lagoas peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia dentística estética endodontia implantodontia harmonização facial raio-x panorâmico para implante cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora aqui em Três Lagoas temos duas unidades uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 Liquida já Todimo especial semana do cliente comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo ISO 58 por 58 extra vários modelos R$ 21,90 torneira do Col lógica lavatório R$ 149,90 Vitrô em alumínio branco R$ 249,90 Paciensepa Tema Plus R$ 349,90 Tinta nova cor extra R$ 299,90 Liquida já Todimo são poucos dias Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP No primeiro e segundo sorteios R$ 10.000 em cada No terceiro uma moto Honda CG 160 No Super Giro 20 prêmios de R$ 1.500 E no quarto sorteio um New City Sedan Isso mesmo um New City Sedan zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Adalbertão essa tinta aqui essa mesmo Mirandinha cabelos ao vento cabelos ao vento Est son 41 41 41 42 42 43 42 41 42 E aí